Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia, a parte de metrologia e estatística. Hoje é o quarto vídeo e a gente vai estar falando especificamente sobre média. Média que aí é bem comum no ensino regular, então não tem muita coisa que fazer. A gente tem dois tipos de média, média aritmética e média ponderada. Para esses casos de análise e medição é muito comum utilizar realmente a média aritmética, ou seja, somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. Nesse caso a gente tem 20 valores, seria somar todos os valores e dividir por 20. E aí a gente teria justamente a média, que é um valor interessante para saber qual é a relação proporcional que a gente está tendo mais tendência. Então nesse caso a gente teria todos os valores, como estão aqui indicados, e somaria todos eles e dividiria por 20. Como a gente tem aqui a relação de vezes que já aparecem os valores, fica até mais fácil para calcular. Você pode colocar entre parênteses 50,005 multiplicado por 2, fecha parênteses, soma com, abre parênteses 50,0025 vezes 3, fecha parênteses, soma. E aí você faz excessivamente até colocar todos os valores, para não ter que fazer dessa forma como está aqui digitado, valor por valor. Mas na média a base é justamente essa, pegar todos os valores e dividir por 20. Por isso que é importante a utilização de planilhas. Já pega todos os dados, extrai todos os dados e aí já extrai essas informações necessárias com base nos dados. Exemplo, instrumentos que trabalham de forma com software, próprio paquímetro mesmo, máquina de medir por coordenada, micrômetro, que já vem com softwares instalados. Cada medição confirmada você já pode estar passando para o software e ele está lançando direto na planilha, para não ter que ficar digitando todos os valores. Mas aqui na regra soma todos os valores, divide por 20, e aí no caso deu 50,01, aproximadamente, 50,015. Então isso significa o seguinte, se a gente for observar aquela dispersão do 50 milímetros até o 50,06, o 50,015 vai estar mais à esquerda, de fato, como a gente analisou, e quando a gente precisa estar mais nessa parte central. A gente precisa estar fazendo essa correção de aproximadamente mais 0,15, o 0,015 para a direita para estar mais próximo ao centro. Se a gente tiver justamente aqui, se a gente tiver aqui mais 0,15, a gente ficaria com 50,0301, ou 0,31. Então nesse caso aí, ele daria uma base boa para a gente estar aí com uma tendência mais central. Nesse caso aí, ele está mais à esquerda, a gente precisaria corrigir. Você pergunta, mas como é que corrigir isso? Nos processos de fabricação, se levam em consideração os ajustes dos equipamentos que consideram força, potência referente à usinagem, tempo das esteiras, vazão, ou seja, todos os parâmetros de variáveis no processo, eles podem estar interferindo no ciclo de fabricação. Então nesse caso aí é interessante porque o ciclo de fabricação está dentro da tolerância, a gente não fez o cálculo de confiabilidade, mas com base na análise de tolerância ele está dentro. Mas a gente, para ter uma confiabilidade maior, a gente precisaria trazer ele mais ao centro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos.